Gente, a gente vai sair pra dar uma voltinha agora, a gente já pegou o nosso carro, mostro pra vocês. Olha aí, gente, dá pra ver a diferença da cor, né? Foi. Onde foi, amor, que bateu? Eles trocaram tudo, né, na verdade, essa parte aqui de baixo. Mas foi aqui, né, amor? Eu não tava, gente. Quebrou tudo, né? Quebrou a placa tudo. E aqui, 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 diferente, né? Isso total 136 mil. Caro, né? Eu sei. Pois é, gente, mas agora já tá consertado, né? Foi rapidinho. Ainda bem. Agora a gente vai passear ali. Ana. Vem, Ana, vem. Vem. Vem, Ana, vem. Vem. Vem, Ana. Vem, Ana. Vem, Ana. Vem, Ana. Vem, Ana. Vem, Ana. Vem. Vem, Ana. Vem, Ana. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí